Falamos da extinção de punibilidade, do artigo 107, dos incisos 1 ao nono, com dois revogados, nós retornamos ao inciso 2, que fala de amnistia, graça ou indulto. Ah, o que é amnistia, graça ou indulto? Formas de extinção de punibilidade. São modalidades indulgentes que são estranhas ao poder judiciário. O que significa isso aqui? Amnistiar, dar graça ou indulto. Amnistiar. Quem pode amnistiar? Somente o presidente da república. Em via de regra geral, somente ele, mas ele pode delegar essa função também. Então, quem pode amnistiar? Somente o presidente. Mas ele pode delegar. Mas pode delegar. Ah, mas que tipo de crime pode amnistiar? Lembra que eu falei que as pessoas querem liberar as drogas e etc e tal? Primeiro que não tem como amnistiar tráfico de drogas. Por que? Ah, por que que não pode? Porque a amnistia não pode amnistiar os 3TH. Como assim o 3TH? 3TH. 3TH. São os inafiançáveis e que não podem ser dado amnistia graça ou indultor. Tráfico de drogas e qualquer tipo de tráfico. Tráfico de humanos, tráfico de órgãos, que seria o tráfico de humanos. Tráfico de drogas. Qualquer tipo de tráfico não pode ser dado amnistia. Terrorismo, tráfico de terrorismo e tortura. E também tem os equiparados a hediondos. Eles, os hediondos e os equiparados, tá? Hediondos e os equiparados. Os equiparados. Batrocínio, tá? Eles não podem ser dados, não podem ser dados amnistia a esses tipos de crimes. Graça. Graça é no sentido individual. E quando é coletivo é pelo STF, tá? Seria o indulto. O indulto de natal dos presos lá, tá bom? Então o que acontece? Com a extinção de punibilidade, existe o tal do abolitio criminis. Mas não vamos colocar esse termo aqui, tá? Não precisa. É igual a berraco to ictius do artigo 7.3 de erro na execução, tá? Tem o ex-nuc, o ex-tunc. Tem vários termos em latim e não precisa falar isso porque o interesse é passar de forma didática o conteúdo aqui. Então o que acontece? O abolitio criminis é quando o crime deixa de existir. Também temos o artigo 2º do CP, que diz que ninguém poderá ser culpado por lei posterior que faz com que aquele crime deixe de existir. Seria o ex-tunc. Então desde o começo, se tem uma lei e tem um crime que pode ser cometido. E chega uma outra lei lá que diz que esse crime não é mais crime. Então todos que fizeram crimes anteriores a esta lei não serão punidos. Cumpriram os requisitos lá, o modelo tripartite, foi típico, foi ilícito, foi culpável e não vai cumprir o pressuposto da punibilidade, pela extinção de punibilidade do artigo 2º que especifica aí que quando tem uma lei posterior que faz com que aquele crime deixe de ser crime, o agente não terá mais ação transitória. A sentença será extinta, o crime será extinto. A sentença não existe mais, tranquilo? Artigo 2º do CP é isso, tá? Ninguém, eu não vou colocar aqui que não tem espaço, mas ninguém poderá ser punido por crime que lei posterior deixa de ser crime. A lei posterior que diz que o tal crime que ele cometeu não é mais crime, tudo bem? Tá? Ah, mas eu não entendi ainda. Por exemplo, eu falei num vídeo anterior sobre o artigo 277, o de sedução. Sedução era crime, 277, até 2004 ele era crime. Artigo 277, sedução, tá? Então ele deixou de existir esse crime aí. Sedução não existe mais. Então quem cometeu o crime de sedução na época, lá, tava respondendo a ação penal de sedução. Mas eles retiraram o artigo, não existe mais, foi revogado o artigo. Então, em pró do réu, a lei retroage definitivamente desde o começo, né? Na verdade ela não retroage, ela deixa de existir. E o agente da atividade criminal de sedução, que até então era crime, não vai mais ser mais punido. Temos também o artigo 2, de antes 40, de adultério, que também não existe mais. Tudo bem? Então, quem cometeu o adultério, antes da revogação da lei, não foi punido, tá ok? Não podemos confundir com o princípio da... Vamos pôr aqui, artigo 213, que seria do estupro. O estupro antes era no artigo 214, tá? E esse 214 deixou de existir. Mas, pelo princípio da continuidade, ele mudou para o artigo 213, 213, continuidade. Tá? Então, esses termos lá que eu falei em latim ali, não tem interesse, tem o erro de execução de 173, que é o Aberrath-Rictus, que é o Aberrath-Rictus, que não tem... Isso aí não se torna didático para quem quer aprender aí para concursos públicos, etc., não vai tão funcional. Exceto para linhas mais jurídicas aí, que daí já não é mais minha área. Artigo 214, estupro, o princípio da continuidade. Tá ok? Então, quem cometeu o estupro no 214, continuará respondendo, porque o crime continua existindo, só mudou o artigo. Esse é chamado o princípio da continuidade. O artigo 2 do CPI, que eu falei, é que ninguém poderá ser punido por lei posterior que faz com que aquele crime deixe de ser crime. Ele não é um excludente de ilicitude. Ah, caiu na prova lá que o artigo 2 do CPI é um excludente de ilicitude. Não é excludente de ilicitude. Excludente de ilicitude nós já estudamos. Está necessidade, legítima defesa, estrito o cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Tá? Nós falaremos também, posteriormente, sobre decadência, peremção, renúncia e perdão judicial. Nós já colocamos em incisos e nós vamos... e nós vamos...